Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre como determinar uma coordenada utilizando seu celular. É isso aí. Através do seu celular e um aplicativo baixado da Play Store, você conseguirá determinar a coordenada do ponto onde você estiver. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar informação de qualidade até você. Me siga nas principais plataformas digitais Facebook e Instagram. AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Então, hoje vamos estar aprendendo a trabalhar com outro aplicativo chamado Minhas Coordenadas GPS Lite. É um aplicativo bastante fácil e prático que nos ajuda a determinar a coordenada do ponto onde nós estamos. Através do celular, smartphone ou tablet, abaixamos o aplicativo através do Play Store sistema operacional Android. Eu já baixei no meu smartphone e vou estar demonstrando aqui a praticidade da sua utilização. Já se encontra aqui na área de trabalho do meu smartphone, minhas coordenadas, GPS Lite. Vou estar clicando e já vai estar dando a informação das coordenadas do local. Tá clicando? Pronto. Minhas coordenadas, GPS Lite. Ele traz um, dois, três, quatro, são cinco. Cinco coordenadas com diferentes unidades. E a primeira seria essa daqui, DD, certo? Latitude e longitude. A outra, DDM, latitude e longitude. A outra, mais conhecida, que seria em graus, minutos e segundos. Latitude, 18 graus, 5 minutos, 52,23, 588 segundos. Certo? A outra unidade também aqui em UTM, trazendo tanto a latitude e longitude. E nessa outra unidade em MGRS, certo? E aqui as cinco coordenadas com diferentes unidades. Apresenta também a altitude do local. Nesse ponto onde nós estamos, está dando 674 metros. E a precisão aqui do GPS em torno de 8 metros. Então, bastante prático esse aplicativo, que através do seu telefone celular, do seu smartphone, conseguimos facilmente determinar a coordenada onde você se encontra. É isso aí. AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano.